O espelho é engraçado, ele é tudo e não é nada. Pode ser um menino levado, pode ser uma cara lavada. De manhã, escova os dentes, dá um bocejo, pendeia o cabelo. Faz careta, dá risada, todo mundo sempre quer vê-lo. A noite tem cara de sono, se despede meio embaçado. É difícil para ele espelhar depois de um banho tomado. Às vezes, de bom humor, faz tão linda a imagem da gente. Mas se as coisas não vão bem, fica feio. O espelho não mente.